E fala rapaziada, mais um vídeo aqui, o vídeo de reações pelo mundo, foi muito curtido aqui no canal, então agora que o Brasil vai jogar contra a Croácia nessa sexta-feira, eu trouxe pra vocês aqui um compilado, não todas, mas as melhores reações ao redor do mundo, temos Haiti, pessoas do Líbano, Bangladesh, vários países mesmo, um compilado de todos os jogos do Brasil até aqui, pra vocês assistirem, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo, então vai ser um recorte dos vídeos, pode até ser que alguns eu fale um pouco mais, sei que tem algumas pessoas que não gostam quando eu falo demais, mas meu parceiro, não tem o que fazer, tem o que comentar em cima do conteúdo, então já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ou inscrita aqui, se inscreva, faça parte da nossa família, você que gosta desse conteúdo, pra gente continuar trazendo pra vocês, a nossa super cobertura da Copa do Mundo tá continuando aí no canal, Brasil e Croácia, no meio da galera, as minhas reações junto com a FanFest, vai ter aqui no canal, reações pelo mundo, então pode esperar que esse conteúdo vai continuar aqui no canal, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos direto pra o que interessa, vamos lá! Vamos reagir, que isso aqui tá muito legal, galera, vamos lá! Nossa, mano, que isso, cara! A galera vai à loucura, mano, a galera vai à loucura, cara, vai à loucura! Olha só, bandeira do Brasil, comemorando pra caramba, todo mundo! Bicho, e ver essa alegria indo até o Haiti, mano, um país que sofre tanto, cara! Que da hora, velho, que da hora, que da hora, mano! Muito legal, cara, muito legal! Todo mundo feliz da vida, dançando, é por isso que eu falo, mano! Bicho, Copa do Mundo, Copa do Mundo é isso! Haiti, meu parceiro, olha a galera! Que da hora, velho, que da hora, isso aqui é sensacional! Todo mundo feliz, mano, todo mundo feliz, da riada! Cara, olha isso, nossa senhora! Olha o tanto de gente que tem em Bangladesh, meu irmão! Simplesmente fenomenal, cara, fenomenal! Olha, parece até que tá no Brasil mesmo, todo mundo pulando de felicidade, impressionante, cara! Isso aqui é inacreditável, cara! Isso aqui é inacreditável mesmo, todo mundo aqui, que isso, cara! Isso aqui é... Nossa, isso aqui arrepia, mano, arrepia! Agora, olha, no meio da galera agora! Esse mesmo local, que teve no jogo contra o Brasil e Suíça, também teve esse mesmo local aí! A galera, pelo visto, se reúne lá, isso aqui é de Bangladesh, tá? Galera, se reúne lá pra assistir o jogo! Ó! Cacete, velho! Cara! Isso aqui não tem preço! Parece Brasil isso aqui, cara! Ó! Olha a alegria, mano! Parece realmente que é o país deles ali, tá ligado, mano? Isso aqui é sensacional, cara! É sensacional! Eu não posso tocar a música inteira por causa dos jeitos autorais, tá? Então, mil perdões! Olha aí, outra carregada também! Outra carregada também! Não tem jeito, mano! Não tem jeito! Copa do Mundo é global, cara! Olha isso, cara! Olha aí! Olha aí! É muito bacacinho, muito bacacinho. Isso aqui são só alguns cortes, tá galera? São cortes de vários lugares, tem lugares até que o jogo é a partida em horários totalmente diferentes, né? Do outro lado do mundo, por exemplo, por exemplo, desculpa, por isso que tem até mais até de dia. Pra você ver, cara, assim como eu falei em todos os vídeos de reações pelo mundo, assim como a parte 1 que eu falei também, que isso não só une o mundo, mas também como une os próprios brasileiros, né? A gente tem tantos problemas aí que os brasileiros, e não só isso, acho que um problema mundial colocam as suas diferenças acima de tudo, sabe? Isso não é muito legal. E ver isso aqui todo mundo unido, torcendo pelo mesmo propósito, realmente me emociona muito. É por isso que em todos os jogos do Brasil, eu tô reagindo junto com a galera, porque esse calor humano, cara, que a gente passou um bom tempo antes de se sentir, né? Com essa pandemia, a gente sentia falta, né? Sentia falta e agora ter tudo isso de novo, aos poucos, claro, é algo que realmente não tem preço, assim. Ainda mais na Copa do Mundo, sabe? Então, emociona mesmo. A parada que emociona e ver esses vídeos, essas coisas, assim, dá vontade de estar lá onde os vídeos estão acontecendo, no meio da galera dançando, no meio desses telões gigantescos, no meio dos sinalizadores, enfim, cara. É... Copa do Mundo é uma coisa que mexe muito comigo. E eu espero que a gente ganhe esse negócio, porque a gente merece demais, merecemos muito isso. Então, imagina como vai ser a festa caso o Brasil avance, continue avançando. Vai só aumentar. Então, a gente vai trazer aqui toda a cobertura dos próximos jogos. Próximo jogo contra a Croácia, se Deus quiser, o Brasil tem que vencer esse jogo. Vamos trazer também esse vídeo de reações pelo mundo, que eu sei que muita gente gosta, beleza? Então, muito obrigado. Você que ficou comigo aqui até a próxima do vídeo. Um forte abraço a todos. Tenha uma boa semana. É nóis!